Afinal, do que vale o dinheiro se não compra amor? Minha vida virou tédio, mar de rancor Eu tô mal sem o seu amor Afinal, do que vale em noitada sem te esquecer? Do que vale o sorriso se eu só sei sofrer? Do que vale o mundo inteiro se eu não tenho você? Você quando veio chegou devagar Com um jeito tão simples me fez encantar Agora eu não posso, é mais forte que eu Tu tá contra o amor que em mim renasceu Afinal, do que vale o dinheiro se não compra amor? Minha vida virou tédio, mar de rancor Eu tô mal sem o seu amor Afinal, do que vale em noitada sem te esquecer? Do que vale o sorriso se eu só sei sofrer? Do que vale o mundo inteiro se eu não tenho você? Eu que tive medo de me machucar Confesso, não quis, não queria te amar Agora eu não sei o que devo fazer Afinal, do que vale o dinheiro se não compra amor? Minha vida virou tédio, mar de rancor Eu tô mal sem o seu amor Afinal, do que vale em noitada sem te esquecer? Do que vale o sorriso se eu só sei sofrer? Do que vale o mundo inteiro se eu não tenho você? Afinal, do que vale o dinheiro se não compra amor? Minha vida virou tédio, mar de rancor Eu tô mal sem o seu amor Afinal, do que vale em noitada sem te esquecer? Do que vale o sorriso se eu só sei sofrer? Do que vale o mundo inteiro se eu não tenho você? Afinal Do que vale o sorriso se eu não tenho você? Do que vale o sorriso se eu não tenho você? Obrigado.